E aí, pessoal, tudo bem? Diretamente aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os professores brasileiros do FETT de Jornal da Futebol. E o NARUC, na Fumilina, que está aqui no FETT2. Uma experiência incrível, muito contínua de bibliotecas, ensino-aprendizagem, o funcionamento das instituições, uma troca muito interessante entre professores finlandeses, brasileiros. E o tema é muito bacana também entre os próprios estudos finais brasileiros, que eu fico muito feliz de poder estar aqui falando com vocês. Foi muito bom para a minha carreira, para os professores de Jornal da Futebol, acho que nós saímos de participação de biblioteca, como esse. Eu gostaria também de escolher alguma coisa em inglês, que é tão curto em inglês. É fácil fazer o curso em inglês, suas habilidades em inglês vão melhorar, e eu tenho certeza de que isso. Tuka! Tuka! Vem no Suomalais ativista a vãi. Terva-vãs, homem!